E aí a barriga primeiro, trava, trava, se ele jogasse, bota lá, bota lá, se ele jogasse pra lá, você tá aí, ó, porque que tá acontecendo isso, porque essa perna aí, ó, tá muito na minha cabeça, não tem essa perna aqui, ó, esse, tá aí, a minha cabeça, lá no trono, não, por aqui, ó, pensa, bota lá, coloque essa perna aí, ó, tá na família, na família, agora empurra ela, por que 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 você não foi agora? Porque agora tem que väcer, por que que você não pega essa perna ali, vai comer essa Obrigado.